Fala povo Rafael com vocês mais um vídeo de automobilista 2 do canal e eu queria aproveitar que o último vídeo foi de Stock Car 2020 com Toyota Corolla e dessa vez eu quero trazer o Chevrolet Cruze para ver se tem diferença entre um carro e outro se eu sinto alguma coisa diferente no jogo aqui né queria aproveitar que tava fresco o vídeo é recente ainda tá tudo na minha memória aqui e dessa vez eu vou trazer o a pintura do Lucas Forest e luta aqui de Brasília com equipe aqui de Brasília Ok então vamos para a corrida povo a gente vai andar em Goiânia no circuito completo no maior traçado ali ó quase quatro quilômetros de tá configurado para pista seca e botei para largar no aleatório vai largar em nono vamos lá vixinha de Goiânia muito legal de andar vai ser umas curvas bem traiçoeiras aqui viu contagem de volta que tá bugada ali quando tem já começa na segunda volta ali ó só deu para ganhar uma posição agora vocês são devagar demais dá para fazer de terceiro essa fila no início a galera vai bem mais lenta mesmo deixei daquele beijinho ali a mãe aqui ó já dá para ver que aqui no cockpit está diferente ali naquela entrada de a lateral ali e os detalhezinhos aqui o painel também parece ser mais na frente do volante um pouco mais curto e os botões aqui de ignição de cima um pouquinho diferente também o som tá bem próximo confesso que não sei ver se tá muito diferente acho que o som tá bem parecido deve ser até igual carreguei demais a curva é mais lenta vou deixar sair um pouquinho para não rodar eu vou fazer sem punição e sem perder posição essa pista eu nunca andei mas já vim assistir corrida aqui Goiânia perto de Brasília né vamos soltar o acabei freando no mesmo lugar o carro tava muito mais carregado de potência por causa do botão de ultrapassar tem que ir brigando com o carro nessas curvas ele vai ele vem quicando Opa olha o companheiro de equipe ali A Nass Racing né A equipe do pai do piloto Felipe Nass que já mandou de fórmula 1 a traseira querendo escapar não sei se é do circuito ou se é do carro, mas acho que esse circuito aqui, algumas curvas ele tende a traseira escapar mais fácil não acredito que seja do carro o pojo de pés ainda não recarregou eles fazem essa curva muito lenta aqui eu consigo fazer ela mais rápida se eu espalho ali, eu pego ele na esquerda o problema é que ali nas vezes que eu já joguei é a curva que eu mais rodo nesse circuito eu forço muito lá eu faço ela muito no limite já tenho o pojo de pés de novo mas usar aqui no miolo eu acho bobagem vou tomar um passadão essa curva eu faço mal sempre fiz mal muito lenta, eu sempre perco o traçado dela você não consegue enxergar ela por dentro vamos depois de pés aqui que já vai estar no retão também freando antes do 100 mergulhei limpo, nem encostei nem nada vou usar os 100 cavalos a mais na reta quase 240 chegou 240 aqui no retão o circuito de Goiânia tem essa primeira parte bem rápida depois o miolinho mais travado ó, a traseira jogando sozinho o carro vem quicando nessas curvas rapaz o circuito lá de Brasília a galera andou junto deu trabalho aqui tá mais fácil o nível de dificuldade já tá bem alto mas dá pra aumentar mais eu vou ter que aumentar mais o nível padrão que tá vindo no jogo o nível padrão que tá vindo no jogo é muito lento praticamente dobrei ele se você pegar pode colocar ele pra cima porque o nível padrão você vai andar sozinho mesmo assim ó nesse circuito por exemplo o pessoal ficou muito pra trás o som na câmera de fora fica fica bem bonito eu podia ter usado o posto de pés lá atrás agora usar aqui no miolo eu acho bobagem acho que vai ficar até mais perigoso pra fazer essas curvas travadas na última volta essa curva eu ainda ou eu freio muito antes ou eu freio muito depois e a placa vem na diagonal difícil de achar o ponto certo agora já dá pra usar o ponto de ultrapassar na última volta eu fiz bem mais lento só um segundo assim traseiradinho realmente uma coisa que eu percebi parece que a traseira tá jogando mais não sei se é do carro ou do circuito mas que tá, tá eu acho que é do circuito, não acho que é do carro Atila Abril, um segundo Cacá em terceiro Pedro Cardoso e vamos lá dar aquela olhadinha no replay o circuito também tá muito bem feito a ambientação também tá perfeita muito, muito certinho esse replay aqui o Reza caprichou no gráfico olha lá a parte que eu dei o toquinho na traseira o cara quase parou na curva essa primeira volta aí foi pro tropeiro então é isso aí galera se gostou deixe seu like se não gostou deixe seu dislike também deixe seu comentário até o próximo vídeo um abraço, valeu! e aí Se inscreva no canal.